Olá, sobreviventes do apocalipse, estamos em mais um vídeo de Fala 76BR e no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade a nossa série sobre os efeitos lendários das armas do tier 1, ok? E o efeito lendário de hoje é drogado, tá? O dano aumenta conforme se sofre de vícios, essa é a descrição desse efeito lendário, tá? E como é que ele funciona? Sua arma vai recebendo um bônus de dano a cada novo vício que você adquire, em um máximo aí de 50% de bônus de dano. Isso significa que ao você obter 5 vícios, o dano da arma não receberá mais nenhum bônus de dano em quaisquer vício que você obtenha em seguida, ok? Mas nerds, o que são esses vícios e como obtê-los? Tá difícil não fazer piada, né? Quando você utiliza algum narco no game mais de uma vez, várias vezes, né? Como Anabol, Psyco ou Mentates, você tem uma chance aí de se viciar em todos os narcos daquele tipo que você usou, tá? Por exemplo, se você se viciou em Mentates, você vai se viciar em todos os Mentates, todos os tipos de Mentates, né? Porque tem o Mentates de uva, Mentates de amora, Mentates de laranja E aí, uma vez que você fique viciado em Mentates, você fica viciado em todos os tipos de Mentates, ok? E quando você tá viciado, se você não tiver sob o efeito daquele narco que você se viciou, você vai receber uma penalização, tá? Essa penalização que pode ser um status reduzido, né? Uma força reduzida ou resistência reduzida Ou também pode ser uma redução de defesa, ok? Difere aí pra cada tipo de narco Cada tipo de narco que você se vicia, tá? Tem um efeito, é uma penalização diferente Aqui no vídeo, você pode ver aí os tipos de narcos e seus vícios, tá? Eu vou deixar aí passando no vídeo, pra você dar uma pausa e dar uma olhada E a escolha dos vícios é importantíssima, tá? Porque os efeitos negativos podem acabar afetando a sua build E a escolha aí de 5 precisa ser feita aí de forma cautelosa, beleza? Vale a pena usar? Sim, apesar dos efeitos colaterais de ter 5 vícios diferentes A build de drogado, né? Que consiste basicamente em usar uma arma com o efeito lendário drogado mais os 5 vícios É uma das builds endgame do jogo melhores, ok? Sem contar que é uma das mais simples de se fazer Como eu acabei de explicar ela, tá? E o bônus de dano é muito bom No vídeo aí eu vou estar mostrando com o meu personagem de vida baixa Com o meu personagem em vida baixa, tá? Mas a build de drogado, ela é como uma segunda opção Pra aqueles que não querem jogar de vida baixa, tá? Como é o exemplo da build sangrenta, tá? Que você abaixa a sua vida e com compensação você aumenta o seu dano Na build de drogado, você se mantém com a vida cheia de preferência Ou pelo menos uma boa parte dela cheia E continua com os 50% a mais de dano na arma, ok? É uma opção aí secundária pra quem não gosta de ficar com a vida baixa E é uma ótima build além disso Então é isso pessoal, espero ter te ajudado Se eu te ajudei, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal De deixar seu joinha Estamos chegando aí a mais de mil inscritos Cara, a gente chegou a mil inscritos Muito obrigado a todo mundo da comunidade aí Que apoiou o canal Todo mundo que comenta, deixa seu joinha Todo mundo que tá lá no nosso Discord também Quem não tá, não tem problema Ainda dá tempo de entrar Sorteios virão em breve Fica de olho pra mais novidades no canal Tamo junto e até a próxima